E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao episódio de número 13 da série Guia dos Dragões, que é uma série onde os inscritos pedem algum dragão e o mais pedido eu escolho para fazer um guia sobre ele, falando informações, curiosidades, habilidades, entre outras coisas. E bom, para o episódio de hoje eu separei um dragão muito pedido. Para vocês terem noção, eu cheguei a ver mais de 200 comentários falando só sobre esse dragão. E como eu tenho certeza de que vocês já leram o título, esse dragão é o Fogo de Bala. Então sem mais enrolação, vamos falar sobre ele. Lembrando que esse e todos os outros episódios do Guia dos Dragões vão estar disponíveis na playlist aqui em cima, para quem quiser assistir. Primeiramente, Fogo de Bala. Um dragão tanto quanto curioso e extremamente raro. Ele aparece e é citado somente nas séries de Como Treinar Seu Dragão, o que faz dele muito interessante de conversar, já que mesmo aparecendo nas séries, ele não tem muitas informações. E é aí que entram as teorias. É muito legal criar teorias sobre algum dragão, ainda mais quando se sabe muito pouco sobre ele. Mas e o Fogo de Bala? Bom, esse dragão faz parte da classe Maré, ou para quem é mais antigo que nem eu, classe Marinha. E eu não preciso nem dizer, né? Esse dragão é extremamente grande em relação ao tamanho. E só para ter noção, é só comparar o tamanho dele com o tamanho desse barco aí na foto. E eu vou falar para vocês que ele mede 48 metros de altura, fazendo dele um dos maiores dragões do universo de Como Treinar Seu Dragão em questão de tamanho. Mas falando na sua aparência, o Fogo de Bala tem um visual bem interessante. Na minha opinião, ele é uma mistura de Arraia e Tubarão, só que com chifres. Arraia porque ele tem o rosto meio achatado, tubarão em relação ao comportamento e os chifres, que compõem aí o seu visual e acaba deixando ele bem marcante. Esse dragão é o único da espécie que vimos aparecer e a história por trás dele é bem legal. Para quem não sabe, o Fogo de Bala foi um dragão inspirado quase totalmente na cultura nórdica. E isso se tornou bem presente, principalmente no seu poder, que é composto de raios e o seu principal poder de habilidade é lançar rajadas de eletricidade, o que faz dele um dragão extremamente brutal e muito poderoso. Lembrando que ele também lança pedras energizadas e solta uma espécie de fumaça, que ele usa na maioria das vezes para se esconder das ameaças. E mesmo com todo esse poder, ele ainda assim é extremamente resistente. E nós vimos na série, Corrido até o Limite, que ele pode travar muitas batalhas com seu arco rival, o Estripador Submarino. E podemos ver claramente que os dois podem lutar horas e horas até adquirir a vitória. E isso é bem legal. E vocês sabiam que o Fogo de Bala usa sua força bruta para meio que forçar os dragões menores a caçar por ele? E como ele é um dragão que vive no oceano profundo e pode sobreviver facilmente com a pressão da água, seus principais adversários também são dragões que vivem no oceano. Por exemplo, o Estripador Submarino, como eu já disse, e os Terrores dos Mares. Vocês sabiam que ele também possui uma velocidade extremamente alta na água, podendo ser considerado um dos dragões mais rápidos dos oceanos? E agora que chegamos nesse ponto, vocês sabiam que o Fogo de Bala, mesmo sendo um dragão da classe marinha, ele também consegue voar? Sim, ele também pode voar. Mas devido ao seu tamanho, ele fica extremamente lento no ar. E pra não gastar energias fazendo tanto esforço, ele quase não sai da água. Tá, mas um Fogo de Bala pode ser treinado? Sim, pessoal, ele pode ser treinado. Porém, a única forma de treinamento é criar um Bala de Fogo desde bebê ou torturar um na versão adulta, como o Vigo fez. Mas essa segunda opção pode ser descartada, né? Bom, um dragão desse porte já é muito poderoso. E o Fogo de Bala, além disso, ainda possui uma forma Titã, assim como o Banguela. E por incrível que pareça, o Fogo de Bala que aparece na série já está em sua forma Titã. Ou seja, ele já está no seu ápice de poder. Então, por esse motivo, não temos comparações concretas sobre esse dragão na sua forma normal e na sua forma Titã. Que é que nós vemos. Mas isso meio que não importa, até porque esse dragão, como eu disse, é extremamente raro. E algumas pessoas até consideram ele uma espécie alfa. Eu, particularmente, não acho que ele seja um alfa. Mas bastante gente diz isso, pelo que ele é e pelo que ele faz, né? E bom, seu tamanho colossal faz dele um dragão lendário. E algumas vezes, quando os vikings estavam nas embarcações, eles encostavam o barco na beirada de uma suposta ilha. Mas, na verdade, não era uma ilha, e sim as costas do Fogo de Bala. Onde, na maioria das vezes, ele destruía os barcos. Muito interessante, né? E bom, um dragão desse também possui fraquezas. Mas a principal fraqueza dele é o seu próprio instinto. Como assim, seu próprio instinto? Ele evita se confrontar com seus inimigos. Ou seja, eles tendem a escapar das lutas, tornando ele um alvo bem fácil de capturar. Fácil entre aspas, né? O Fogo de Bala é bem tímido e costuma ser bem solitário. Porém, quando é posto em risco, ele se torna bem amedrontador. E mesmo evitando lutar, quando tem algum inimigo ameaçando ele, ele busca neutralizar a ameaça e depois retorna ao fundo do oceano. Bom, pessoal, e por aqui se encerra esse episódio do Guia dos Dragões sobre o Fogo de Bala. E esse episódio, posso dizer pra vocês que foi um dos mais completos que eu já fiz. Esse dragão foi o mais pedido de todos aqui no canal e eu trouxe aqui pra vocês. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E lembrando, assista também os outros vídeos do canal. Tem muito vídeo legal que vocês vão gostar. E eu queria dizer que eu tenho um Discord aqui do canal e o link vai estar na descrição. Lá você pode conversar sobre qualquer assunto, fazer novas amizades e falar sobre como treinar o seu dragão e às vezes até me ajudar nos roteiros dos vídeos. Quem quiser é só entrar lá. Mas é isso, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!